Alisamento progressiva. Causam o mesmo dano? Dano causam, os dois causam, tá? Então lembre-se disso, toda alteração de forma do cabelo vai causar danos. Agora, o tipo de dano que acontece na faixa de alcalinidade aqui, pode ser um pouco diferente do que acontece aqui na faixa de 1 e 2. Os alisamentos tradicionais, os tioglicolatos, os hidróxidos, eles vão trabalhar na faixa de alcalinidade. Eles vão provocar dilatação no fio de cabelo. Já os acidificantes, as escovas ácidas, elas vão provocar essa contração do cabelo. Formal ele faz como se fosse uma capa no cabelo, ele deixa o cabelo mais duro. Só que o problema é que assim, o cabelo não foi feito para ser essa coisa cristalizada. Ele precisa ter a interação com a água, a interação com os nutrientes. E aí o que acontece? Ele perde essa interação e ao longo do tempo, ele vai ficando cada vez mais rígido, mais rígido e aí ele vai quebrar. Do lado do alisamento, a gente percebe que esse cabelo, ele fica mais amolecido, entre aspas, né? Ele estica com mais facilidade. Então, quando a gente vai aumentando a alcalinidade do produto, a gente vai deixando o cabelo com mais elasticidade. Então, o cabelo, no caso dos produtos alcalinos, ele pode romper por conta de excesso de elasticidade. O cabelo no lado ácido, ele pode romper por falta de elasticidade. É que os produtos utilizados na progressiva, eles não têm autorização da Anvisa para serem utilizados de tal forma. Por conta de segurança. Segurança principalmente, lógico, para cliente é, mas principalmente para quem aplica, para quem faz várias e várias exogias. O cabelo no lado ácido, ele pode romper por conta de segurança.